Recording in progress. O paciente vai ser atendido e normalmente ele chega para nós com um determinado grau de limitação física que pode ser causado pela patologia e quando não chega com nenhum grau de limitação física, com certeza vai ser submetido a um procedimento que pode trazer essa limitação. Então é importante que estejamos preparados para atender esse paciente, diagnosticar qualquer inadequação da técnica, qualquer intercorrência, qualquer resposta inadequada do paciente, algo que está sendo realizado nele. E para isso precisamos então ter uma monitorização mínima capaz de abordar esses riscos inerentes a essa técnica. A monitorização com cardioscópio, simetria, pressão arterial não invasiva como preceito mínimo de monitorização e segurança sempre que vamos oferecer algum procedimento anestésico a esse paciente. O paciente deve ser resguardado de qualquer risco desnecessário e partimos sempre do princípio de que devemos trazer o bem ou tentar trazer o bem esse paciente, mas sempre evitando pôr esse paciente em risco desnecessário, evitar o máximo causar algum dano a ele. Então a monitorização é essencial, o equipamento de emergência sempre à mão, a possibilidade de fornecimento de oxigênio, um aspirador disponível para tratar qualquer eventual intercorrência maior, o equipamento de via aérea, bolsa, máscara, laringoscópio, assim sucessivamente. Todo esse equipamento testado, disponível e o acesso venoso a esse paciente para que tenhamos como medicar esse paciente no caso de uma intercorrência dessa ou administrar a sedação quando essa for a opção e assim sucessivamente. Ter disponível sempre medicação de urgência, vasoconstrutores, atropina e medicamento que supra as eventuais necessidades de algum desvio da normalidade desse paciente. Então, de forma básica, apesar do vídeo ser sobre equipamento de anestesia peridural, devemos sempre, em qualquer técnica anestésica, estar preparado para atender esse paciente de maneira segura, através de monitorização e meios de tratar alguma intercorrência que eventualmente ocorra. Mas em relação ao equipamento específico da anestesia peridural, utilizamos classicamente como equipamento básico a agulha de tuí, que tem a ponta romba, como é mostrada nesse diapositivo. Então, temos alguns modelos aqui à direita, alguns exemplos, alguns modelos, não todos utilizados no Brasil. Temos a agulha A, que é a agulha clássica de tuí, que tem uma ponta romba e curva com o orifício estendido na sua extremidade. O exemplo B, que é o exemplo B, que é a agulha de hustet, que é um exemplar semelhante, parecido com a agulha de tuí, e os outros modelos muito pouco utilizados no Brasil, o modelo de Crawford e de Weiss. A esquerda e acima, um exemplo de uma agulha de tuí que não contém a borboleta ou a aba de sustentação, muitas vezes utilizada para manuseio e produção da agulha. Há quem prefira com a aba, com a apelidada de borboleta, a asa da agulha de tuí, e há quem prefira a utilização da agulha sem essa aba. Algumas agulhas vêm com essa aba fixa nela, algumas vêm com essa aba deslocada e você monta se quiser utilizar, e a ponta de tuí está aqui representada. E essa ponta da agulha de tuí tem um objetivo específico. A gente sabe que na realização da hackneysteria, utilizamos agulhas extremamente finas com bisel ou com ponta de lápis, como no exemplo da agulha de Wittacri, por exemplo, que é uma ponta que, não tendo o corte do bisel, ela divulciona as fibras da duramater, evitando ou diminuindo bastante o risco de cefaleia pós-punção de dura, que são agulhas extremamente finas que têm o objetivo, então, de diminuir essa incidência. Já a agulha de pele dural, representada em nosso país principalmente pela agulha de tuí, ela tem essa constituição mais romba, mais agressiva, menos cortante, e que oferece, então, uma maior facilidade de percepção de mudança dos tecidos, uma vez que, sendo mais grossa e mais romba, a passagem através dos tecidos é mais percebida pela sensação tática. Então, a introdução da agulha através da pele, tecido celular sincutâneo, onde a agulha tem uma fixação muito mínima, que permite que ela seja muito facilmente balançada, ela não fica presa. Após a introdução da agulha no ligamento supraespinoso, no ligamento interespinoso, essa agulha bastante rígida, ela fica bastante menos móvel, ela fica mais fixa no ligamento, e, a partir dali, você começa a fazer o teste de dogliote, ou, para quem prefere, o teste da gota pendente de Gutiérrez, que a gente vai ver nos próximos vídeos, em relação à técnica da realização da técnica de pele dural. Então, para que seja bem percebida essa mudança dos diversos tecidos, quando essa ponta da agulha vai passar, a produção dessa agulha com essa ponta romba facilita bastante a nossa percepção tátil. E, após a passagem pelos ligamentos supraespinoso, interespinoso, e depois o ligamento amarelo, como a gente vai ver depois, no próximo vídeo, essa agulha, então, ao entrar no espaço pele dural, a pressão subatmosférica ali no espaço pele dural vai fazer com que ou a gota pendente seja aspirada para dentro do espaço pele dural, ou, através da manobra de perda de resistência com a seringa, a gente percebe que a agulha chegou ao seu destino final. Então, esse é, em tese, o objetivo da utilização dessas agulhas, que são mais calibrosas para que se perceba com mais facilidade a chegada no espaço pele dural e evite-se, assim, o risco maior de punção inadvertida ou acidental da dura mater. E também facilita a passagem do catéter de pele dural, que, através de uma agulha mais fina, seria inviável. Então, temos aqui exemplares nesse diapositivo, nesse desenho mais abaixo aqui, a utilização de agulhas especialmente desenhadas para a realização do chamado duplo bloqueio. Você realiza a rack e a pele dural utilizando uma função só. pode ser feita a técnica, obviamente, através de punções separadas, faz primeiro a rack ou primeiro a pele dural, mas aqui, na utilização desse equipamento especial, a agulha de pele dural é introduzida, é diagnosticada, é percebido, é encontrado ali o espaço pele dural, e quando a agulha, a ponta da agulha de tui está no espaço pele dural, a gente introduz, através dela, uma agulha de rack. Pode ser introduzida pelo orifício central, pelo orifício central próprio da agulha de pele dural, mas nem agulhas especiais que possuem um caminho para a introdução, especificamente, para a introdução da agulha de rack. Então, é feita uma função só para a realização da anestesia pele dural e, através daquela agulha de pele dural, você introduz a agulha de rack e, quando você sente que a agulha de rack passou pela dura mater, então, você administra a medicação da rack anestesia, retira a agulha e faz a administração da medicação para o espaço pele dural através dessa agulha ou introduz o catéter de pele dural para a realização de anestesia pele dural contínua. Outro equipamento importante para a realização da rack anestesia é a seringa. No passado, utilizávamos como a seringa de teste seringas de vidro, que deveriam ser de muito boa qualidade para não ter nenhuma aderência do êmbolo à parede interna do corpo da seringa e, assim, não atrapalhar a percepção tátil do andamento da introdução da agulha de pele dural e a percepção da perda de resistência na chegada da agulha no espaço pele dural. Então, a seringa tinha que ser testada previamente para ver se a seringa, o êmbolo não estava agarrando, se estava deslizando fácil ou se também não tinha vazamento. Você põe o dedo ali na ponta da seringa, no bico da seringa e introduz a sob pressão para ver se ela não vai ter vazamento. Muitas vezes as seringas reutilizadas no passado, após o tratamento de higienização, esterilização da seringa, muitas vezes eram feitas trocas. O êmbolo de uma seringa é acomodado com o corpo de outra seringa e, na hora que você faz o teste, o êmbolo é maior do que deveria e não entra ali no corpo da seringa ou é menor. E você, quando vai fazer o teste, vê que o conjunto permite vazamento de ar, o que atrapalharia muito na realização do sinal de perda de resistência, porque você, mesmo antes de chegar no espaço peridural, já iria conseguir empurrar esse êmbolo para dentro do corpo da seringa, achando que já estava lá no espaço peridural, na verdade, estava vazando ar. Com o tempo, as seringas de vidro foram sendo substituídas por seringas descartáveis, descartáveis de material de plástico e, para a realização da anestesia peridural, as seringas de plástico convencionais, muitas vezes, tinham uma fricção, uma determinada resistência na introdução do êmbolo e aí foram produzidas as seringas especiais para a realização de teste na técnica de peridural. As seringas de altíssima qualidade, com um deslize muito massinho do êmbolo dentro da seringa, fazendo com que, quando a agulha, a ponta da agulha da peridural chega no espaço peridural, você não tem dificuldade nenhuma, aquela injeção do ar ou do soro fisiológico, quando é utilizado, ele acontece de maneira bastante facilitada. Então, essas seringas, às vezes, elas são fornecidas separadamente, obviamente, a seringa vem estéreo, no envelope, você coloca dentro da sua bandeja de peridural, muitas vezes, a bandeja de peridural já vem com todo o seu equipamento necessário, a agulha, a seringa de teste e assim sucessivamente, e, às vezes, vem um kit separado aqui de peridural com catéter com a seringa de teste dentro dela. Então, há aqui vários modelos, seringas, dependendo do fabricante, do fornecedor, a seringa verde, azul, amarela, branca, mas todas elas seringas desenhadas e preparadas especificamente para o teste da perda de resistência, que é essencial no reconhecimento do espaço peridural, quando se escolhe a técnica de dobiote para essa função. Os catéteres também são de diversos calibres e diversos materiais, desde material de plástico, silicone, até material bastante resistente a dobradura, como os catéteres que vêm com a semelhança do tubo traqueóramado, eles vêm voltos com esse material que permite a introdução através da agulha de peridural com uma facilidade maior e aponta bastante flexível, impede que, ou diminui o risco de introdução, tanto por perfuração da duramater, quanto por perfuração de vaso sanguíneo também. Existe um equipamento que vem com esse introdutor, que facilita também a entrada do catéter na agulha de peridural e diversos são os modelos de canhões, de suportes para injeção, que são acoplados na ponta que fica para fora do catéter e ali, através dele, é administrada a medicação. Então, o catéter, nesse modelo, seria introduzido aqui, você fecha essa lâmina e isso faz com que o catéter fique preso e você consegue administrar a medicação de maneira adequada. Esse aqui é um outro modelo que também vem separado, esse estojinho vem separado do catéter de peridural. Depois que você introduz o catéter de peridural na quantidade que você programou, você pega esse materialzinho que vem aberto, como uma borboleta, introduz o catéter ali, você dá um clipe aqui, você fecha o catéter ali dentro. E é sempre importante, depois que você fecha isso aqui, você testar, você primeiro aspirar, depois que colocou o catéter lá no espaço peridural, aspirar para ver se não houve introdução da ponta do catéter ou através da dura mater que viria ali por na aspiração, ou perfuração de vaso sanguíneo que viria sangue na aspiração. E depois que você aspirar, é muito importante que você tente injetar aqui um pouco de ar ou de soro fisiológico para ver se você não mastigou aqui a ponta do catéter. Muitas vezes você, ao colocar essa pecinha, a pecinha morde aqui, aperta, comprime o catéter e você não consegue administrar. Se você não fizer esse teste antes e isso tiver acontecido, você vai achar que está tudo certo e quando quiser administrar a dose de anestésico local para a analgesia do paciente que está com dura aguda ou crônica ou uma analgesia de peridural, você vai ter o dissabor de ver que você não vai conseguir utilizar o equipamento. Vai ter que fazer a função de novo, vai ter que retirar o catéter ou retirar isso aqui, tentar colocar de novo de maneira mais adequada. Muitas vezes o catéter está destruído, já aconteceu comigo, de eu testar mil maneiras e eu ter que trocar o catéter. Só que se você faz isso, enquanto ainda está com a agulha, com o paciente, você tirou a agulha, colocou esse equipamento, mas a paciente ainda está na posição para você refazer a técnica, é muito melhor do que fazer na hora da correria, da dor, da necessidade de administração. Existem situações, por exemplo, que você está fazendo analgesia de parto, e por algum motivo aquilo surge uma emergência cirúrgica, ou descolamento de placenta, sofrimento fetal, mil coisas acontecem, você tem que partir para uma cesárea de emergência. E aí você vai tentar administrar o anestésico local, ele não passa, isso aqui está obstruído. Então, colocou o catéter através da agulha, tira a agulha, deixa o catéter no local, a gente vai mostrar isso como é feito mais para frente. Temos um vídeo específico, realizando uma técnica de pele dural, já está no nosso canal, mas você coloca o catéter através da agulha, tira a agulha, põe o conector e testa, testa tanto aspirando quanto injetando. Se estiver inadequado, vai ter que retirar a pecinha, tentar ajeitar, de todo jeito não resolver, você vai ter que tirar o catéter e colocar outro no lugar. E essa peça aqui é um filtro contra filtro bacteriano, você atarracha aqui nessa extremidade ou aqui e você, ao invés de injetar a medicação por aqui, você injeta por esse, através do filtro biológico que diminuiu risco de infecção também. Além da variação do produto, que pode ser de material plástico, silicone ou outros, temos o material reforçado com aço helicoidal e também temos os catéteres com orifícios só na extremidade ou com orifícios próximos à extremidade. Tem um orifício só ou vários orifícios. O de um orifício só tem uma vantagem e uma desvantagem. a vantagem dele é que se você estiver com ele bem posicionado, você vai administrar e não vai ter vazamento nenhum. Você fez o teste, a medicação que, se você testou, está tudo certinho com o catéter na hora que você colocou, na hora que vai injetar, então vai entrar todo o anestésico local no espaço peridural. Mas ele pode obstruir por algum motivo, pode ficar encostando em tecido e não conseguir administrar. para isso você, nesse caso, o de multi-orifício facilitaria a administração contra problemas relacionados à obstrução, mas também causaria um risco de você perder um pouco se um desses orifícios ficam para fora do espaço peridural. Esse problema de ficar o orifício para fora do espaço peridural, a gente resolve introduzindo o suficiente, a quantidade adequada que é em torno de 5 centímetros de catéter dentro do espaço peridural. Isso a gente vai ver na realização da técnica nos vídeos seguintes. Então, você não introduz nem muito mais que isso, 5 a 6 centímetros, porque você pode, introduzindo mais que isso, causar tanto nó no catéter, o catéter pode com mais facilidade migrar para o espaço intravascular ou para o espaço suberequinoideu. E se ele é introduzido com muita facilidade, a gente lembra sempre que o plexo venoso é muito mais rico na região anterior do espaço peridural do que na região posterior. Então, se se introduz muito, vai que a ponta do catéter vai lá para a região lateral ou mais lá para frente e aí corre o risco aumentado de você executar uma função vascular ou catéter migrar para dentro de um vaso desse e ter as consequências que são relacionadas a isso. E se você introduzir muito menos que 5 centímetros também, há uma facilidade maior de na movimentação do paciente esse catéter migrar para fora do espaço peridural. Bom, então é um pouco de discussão sobre o material utilizado na realização da técnica peridural. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia. Quem gostou, compartilhe, dê um like. Grande abraço!